E aqui no Sóculos, em Mococa, que é bem em frente às casas pernambucanas, tem Ray-Ban. Ray-Ban mesmo, original. Esse que eu estou, por exemplo, acabou de chegar. Olha que lindo. Novo modelo. Sabe onde que ele vem? Numa caixinha desse tamanzinho, porque ele dobra inteirinho. Que Ray-Ban é esse? Esse é o modelo round. Tem nessa, a corcida, e tem ele azul também. Tem azul, gente. Tem com prata também, né? Tem também. Agora tem outros modelos de Ray-Ban que a gente vai mostrar. Hoje nós vamos falar de dois assuntos. Dos óculos escuros e dos óculos de grau anti-reflexo. Isso, com a luz anti-reflexo. Isso. Qual que é a vantagem? A vantagem, tanto na parte estética, que quando a pessoa olha para você, enxerga os seus olhos, não os reflexos das luzes. E a vantagem para você que usa, você enxerga muito mais nítido, sem atrapalhar essas luzes por fora e também o reflexo de dentro para fora. É como assim, aquelas vitrines que a gente quer enxergar, ver o carro atrás, né? Dá uma duplicidade. É, sim. Olha, com a lente anti-reflexo, você enxerga com um nível de nitidez muito maior. Bom, sem contar que todas as lentes que tem aqui de sol ou de grau, todas tem proteção. Isso, todos tem 100% de proteção. O VA para as lentes incolores e o VA e o VB para as lentes solares. Vocês têm visto, né? Que cada vez mais estão falando do perigo do sol, não só para a pele, como para os olhos. Mas então vamos falar dos Ray-Bans. Olha só, tem uns que são tops, né? Ah, são os mais badalados da Ray-Ban, são essas peças, né? Tem a peça Justy, que vende muito dessa peça. Você pode escolher ela com armação acetinada ou armação com brilho, lente espelhada ou não. E também, se dá, tem a lente polarizada. Ah, é? Você lembra aquela lente que a gente sempre fala que você consegue ver o peixe dentro da água? Tem da Ray-Ban? Tem da Ray-Ban também, gente. Esse de grau, o que é? Essa é uma peça... É Ray-Ban também? Isso, Ray-Ban também. Olha que peça mais linda. A frente dela é uma peça bem diferenciada, com acetato em cima, metal embaixo. E olha por dentro o detalhe. Lindo! Ih, a grife Ray-Ban, né? É, olha, são pequenos detalhes que dão uma grande diferença para quem olha para você, né? Claro, dá aquela assinatura final, aquele toque final. Olha aqui, vocês estão vendo? Aqui tem só a Ray-Ban, não? Aqui, todas essas peças aqui são Ray-Ban. E colocou algumas peças também, lançamentos da Kipling. Quais são da Kipling? Essa daqui é uma peça da Kipling. Aham. Que se você procurar na Ray-Ban, também tem um modelo bem parecido. Então você tem até dois tipos de preço, Cida. Você tem o preço da Ray-Ban. E se você quiser o mesmo modelo, tem na linha da Kipling também, uma pegada bem tinta. Ah, muito bem. Qual outro que é Kipling aqui? Todas essas peças aqui são modelos da Kipling. Agora, fala para mim as formas de pagamento. Pagamento você pode fazer até dez vezes, sem juros, no cartão. Olha, e lembrando, Cida, que mesmo você pagando em dez vezes sem juros, você pode entrar em qualquer uma das duas promoções que a gente trabalha aqui. A gente trabalha com a promoção da idade, sua idade vira desconto em reais aqui na Ótica Só Óculos. Ou seja, se eu tiver 80 anos, eu venho aqui, tenho desconto de 80 reais, ainda posso dividir em dez vezes. Pode parcelar em dez vezes sem juros. Gostei. E qual outra promoção? Comprando um óculos, o outro sai pela metade do preço. Promoção par perfeito para esse Natal. Por exemplo, eu compro óculos escuros, se eu quiser comprar um de grau, um deles eu pago a metade. Sai a metade do preço. Par perfeito, gente. Pode ser os dois para você ou um para cada um, né? Para o casal ou da família. Olha, Cida, você ganhar um presente desse ou você dar um presente desse, é um presente que você vai estar super preocupada com a pessoa, com a proteção dos olhos dela. E essa pessoa sempre vai estar com um presente que você está dando para ela. Claro, é inesquecível. Pensa bem. Ainda mais se é um raibã, né? O raibã é tipo uma joia. Passa de pai para filho. É verdade, né? Principalmente os tradicionais. Agora, Rose, e agora com o Natal, como vocês vão fazer? A gente está aberto, está trabalhando aqui na loja das 8h30 da manhã até as 10h da noite. Gente, não tem como você deixar passar essa data tão especial. Para você que trabalha até as 6h, não vai ter desculpa. A gente vem aqui até as 10h. Para você que trabalha até as 10h, liga aqui para a gente. A gente faz um delivery para você. Vê um estilo que você gosta. Eu levo até você. Nossa, sem contar que aqui tem pronto-socorro do óculos. Acabei de deixar meu raibã para o hotel dar uma lavada, dar uma ajeitada. Isso, vai sair novo. De novo. De novo. Tá certo. Aqui eu gosto do slogan que a Rose criou para só óculos da família. Achei lindo demais. Bem apropriado para o Natal. Fala aí, Rose. Ai, que bom. É a nossa família cuidando da sua família. É isso aí. Quer mais que isso? Eu assito a tenda das cifras. Eu também. Todo dia? Todos os dias. Descubre novos e sete mares. Para pegar eu quero. Um marido azul.